Olá, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Como fazer uma boa confissão? É isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. São João vai nos dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Meus irmãos, o sacramento da confissão é um sacramento riquíssimo que a igreja nos oferece e indispensável para a nossa salvação. Infelizmente, o que nós constatamos hoje em dia é que muitas pessoas, muitos católicos, têm deixado de lado esse sacramento, sem o qual nós não podemos caminhar num caminho de santificação. Para entender a importância desse sacramento, um exorcista espanhol chamado Padre José António Forté, escreveu vários livros sobre exorcismos, sobre esse caminho em que ele trabalha, em que ele atua, que é o caminho do exorcismo, da libertação de pessoas oprimidas pelo demônio. E num de seus livros, que chama Suma Demoníaca, na página 193, ele vai nos dar uma ideia do que é esse sacramento. Na questão 138 está assim, o que é mais importante, a confissão ou o exorcismo? E veja o que ele vai dizer aqui numa das frases, o exorcismo só retira o demônio do corpo, a confissão é que retira o mal do nosso espírito. Então ele classifica aqui que a confissão é muito mais importante do que o exorcismo, que retira o mal do demônio do corpo, mas a confissão é o que retira o mal do nosso espírito, é o que nos limpa, que nos lava e que nos capacita a caminhar um novo caminho, um caminho de santificação. E eu vou falar para vocês como fazer uma boa confissão, que talvez muitas pessoas que até se confessaram muitas vezes, talvez vão entender que não fizeram da maneira correta. E para isso eu vou me fundamentar numa matéria que eu peguei numa igreja de Barra Bonita, Santuário Nossa Senhora Aparecida, quando eu fui lá fazer uma pregação no carnaval. Eu achei muito interessante o artigo lá, onde está escrito, Padre, como fazer uma boa confissão. Então eu vou seguir aqui esse roteiro, e você na sua próxima confissão procura fazer seguindo esse roteiro, e você vai fazer uma confissão completa. Primeiro, orar ao Espírito Santo. É a luz do Espírito Santo, é o Espírito Santo com a sua luz, que vai nos iluminar e nos fazer entender e reconhecer os nossos pecados verdadeiramente. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós enxergamos a sujeira que há em nós. Então quando nós estamos andando na escuridão, muitas vezes nós nem conseguimos enxergar pecados em nós, achamos que tudo é normal, mas quanto mais perto de Deus, e quando invocamos essa presença do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ilumina, ilumina a nossa mente, a nossa consciência, para que nós possamos reconhecer todas as nossas fadas, nossos pecados. Então reza, peça o Espírito Santo, e também peça a intercessão da Virgem Maria. Então reza a oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e reza também a Mave Maria, pedindo que a Mãe possa interceder, para que a sua mente seja iluminada. Depois, exame de consciência. Procure um local tranquilo, onde você possa fazer um exame de consciência, e esse exame de consciência tem que ser baseado nos Dez Mandamentos. Então aí eu vou ajudar vocês aqui, seguindo os Dez Mandamentos, é aquilo que a gente tem que levar em consideração, aquilo que a gente tem que tocar a nossa consciência, examinar a nossa consciência em cima dos Dez Mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nós temos que pensar, será que temos colocado Deus em primeiro lugar em nossa vida? Temos amado a Deus sobre todas as coisas? E ninguém pode amar aquilo que não conhece. Nós temos procurado conhecer a vontade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus em nossa vida. Nós temos procurado conhecer a doutrina católica, estudando o catecismo da Igreja Católica, que nos ensina tudo sobre a doutrina católica, a palavra de Deus, participando da Eucaristia, buscando uma comunhão com Deus. Ou muitas vezes estamos, mesmo nos dizendo católicos, participando de tudo isso, nós temos praticado um sincretismo religioso. Muitas vezes participando de também outras denominações, falsas doutrinas que são condenadas pela Igreja Católica. Muitas vezes buscando horóscopo, leituras de mãos, superstições. Quantas pessoas que vivem praticando essas coisas e acham que não tem nada de mais. Mas a Bíblia condena isso, a Igreja condena isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo como o único Senhor na nossa vida e renunciar a todas essas outras coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Temos blasfemado, murmurado, muitas vezes até contra Deus. Contado piadas que envolvem o nome de Deus, achando que tudo é inocente. Conversado, muitas coisas que não agregam, que não nos levam e não levam as pessoas também a conhecer a Deus. Tenho feito promessas e não cumprido. Então, isso é usar o santo nome de Deus em vão. Então, é importante a gente também analisar a nossa consciência quanto a isso. Terceiro mandamento, guardar domingos e dias de preceito. Meus irmãos, domingo é o dia do Senhor. Faltar missa aos domingos é pecado grave, constitui pecado grave que tem que ser confessado. Nós só podemos faltar a missa no domingo, que é o dia do Senhor, se for por motivo de doença. Por nenhum outro motivo, podemos faltar a missa. Então, é muito importante que nós guardemos o domingo, que é o dia do Senhor, os dias de preceito, festas religiosas, que nós possamos participar da ação da Eucaristia, possamos viver esse momento do Senhor, dedicar esse dia ao Senhor. Então, não trabalhar sem necessidade, é muito importante que a gente possa dedicar esse dia ao Senhor, de todo o nosso coração, buscar viver primeiramente o momento do Senhor, a dedicação a Ele, e depois as outras coisas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Temos obedecido com amor aos pais, temos auxiliado nossos pais nas necessidades deles, temos tido paciência com os pais, ou será que temos causado aborrecimentos e desgostos? A Bíblia é muito clara para nós lá em Eclesiástico, aquele que respeita o seu pai obtém o perdão dos pecados, o que honra a sua mãe é como quem a junta um tesouro. Então, gente, nós temos que analisar como tem sido nossa convivência com os pais. Temos causado alegria ou desgosto ao coração deles? Então, quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Não matar a pessoa fisicamente, sim, com violência, mas uma coisa muito importante, gente, muitas pessoas falam, ah, nunca matei ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, uma facada em ninguém, mas quantas vezes nós matamos a pessoa com a nossa língua, quando falamos coisas que machucam e vai matando essa pessoa aos poucos. Então, é importante a gente analisar isso. Como nós temos convivido com as pessoas? Será que omitimos socorro a alguém que estava em perigo de morte? Isso também é matar. Praticar aborto, será que pratiquei aborto? Ajudei alguém a praticar? Então, essas são coisas que têm que ser confessadas. Se mutilar para evitar filhos, vasectomia, laqueadura, isso é um pecado grave que tem que ser confessado. Muitas vezes você não sabia disso, um dia eu não soube disso, mas quando a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta, João 8, 32. Então, não matar, quinto mandamento. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Gente, o que é pecar contra a castidade? Os pecados de ordem sexual. Tenho praticado sexo fora do casamento, como tem sido o seu namoro, o seu noivado. Praticar sexo fora do casamento, pecar contra a castidade. Mas também a masturbação, alimentar fantasias sexuais com o consentimento, com a consciência do que você está fazendo e pecando. Também é pecar contra a castidade. Namorar com toques sensuais, com malícias, isso é pecar contra a castidade. Então, irmãos, também vamos analisar a nossa consciência quanto a isso. Sétimo mandamento, não furtar. Será que eu tenho me apropriado indevidamente daquilo que é do outro? Tem muitas formas de furtar, gente. Não devolver algo que lhe foi emprestado, é furtar. Não pagar dívidas, alguma dívida que você contraiu, é furtar. O patrão, o proprietário de alguma empresa, que não paga o salário determinado pela lei ao seu funcionário, é furtar. O funcionário também que não se empenha totalmente no seu trabalho, que muitas vezes deixa de cumprir com as suas obrigações, é furtar. Então, vamos também analisar a nossa consciência. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Enquanto isso acontece hoje em dia, meus irmãos, caluniar as pessoas, falar da vida dos outros, ouvir e repassar algo que você ouviu de uma pessoa, sem verificar se aquilo é verdade. Quantas pessoas têm tido a vida destruída por conta de calúnias, mentiras, contar mentiras, ser maldosos nos comentários contra as pessoas, fazer julgamento das pessoas. Então, isso é levantar falso testemunho. Também analisemos a nossa consciência. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Será que temos cometido adultério por atos concretos, ou também por pensamentos que Jesus nos ensina, aquele que desejar a mulher do outro em pensamento, ou o marido da outra em pensamento, já cometeu adultério. Ficar com pensamentos, quando você olha para uma pessoa, para uma mulher, ou a mulher que olha para um homem, desejando possuir, desejando sexo com aquela pessoa. Isso é desejar a pessoa do próximo. Então, nós devemos analisar a nossa consciência quanto a isso. Você tem com sentido com esses desejos? Está desejando a mulher do próximo, ou o marido da próxima. Décimo mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Será que temos nos contentado com aquilo que nós possuímos? Com aquilo que Deus nos concedeu? Ou será que muitas vezes temos alimentado inveja de alguém que possui mais do que a gente? Muitas vezes ficamos infelizes com o sucesso, com a conquista do outro. Então, não cobiçar as coisas alheias. Bom, passado os dez mandamentos, aí é necessário o arrependimento sincero no nosso coração, chamar de contrição. É o arrependimento perfeito. Aquele arrependimento onde você sente a dor por ter ofendido a Deus com esses atos. Então, o arrependimento sincero, ele é necessário para que a confissão seja válida. Para que a confissão seja válida, meu irmão, meu irmão, tem que haver esse arrependimento sincero e o firme o desejo e o propósito de conversão, de mudança, de não voltar a cair nesses mesmos pecados. Tem que haver esse desejo dentro de nós. Então, o arrependimento sincero e o desejo sincero de conversão. Feito isso, nós vamos acusar nossos pecados ao sacerdote. Quando se apresentar ao sacerdote, é muito importante, meu irmão, minha irmã, a gente ir direto ao ponto, sem enfeitar, sem ficar procurando justificativa. E já começa dos pecados mais graves. Os pecados graves. Já chega, simplesmente, Senhor, pequei. Estou aqui para me confessar arrependido. Vim pedir o perdão de Deus. E confesse seus pecados de forma simples e direta. Cometi tal pecado. Pequei contra isso, contra aquilo. Fiz isso, padre, fiz aquilo. E é muito importante também entender que tem que confessar também os pecados veniais. Pecado grave, confesse também os pecados veniais. Conte tudo, todos os pecados. Muitas vezes a pessoa, por vergonha, ela deixa de contar, ela omite, oculta algum pecado. Se você fizer isso, a sua confissão é inválida. Então, quando chegar diante do Senhor, de forma humilde, rasga o seu coração e coloca ali toda a miséria. Porque muitas vezes a gente olha para o padre, que ali é o representante, é Cristo que naquele momento vai te absorver através do padre. Se você ocultar alguma coisa, você pode estar enganando o padre. Mas a Deus ninguém engana. A confissão é inválida. Então, tem que ser confessado tudo para que haja o perdão dos pecados. Se você deixar de confessar alguma coisa, se ocultar por medo ou por vergonha, a sua confissão, você não vai receber a absolvição. Embora o padre possa se absolver, a sua confissão vai ser inválida. E você vai estar acrescentando mais um pecado ainda. E mais grave ainda. Então, é muito importante. Depois, normalmente o padre, ele passa alguma penitência, né? Nos transmita alguma penitência para fazer. É importante que a gente faça essa penitência com muito amor. Quanto aos pecados, gente, existe o pecado mortal e o pecado venial. O pecado venial são os chamados pecados leves que não nos separam totalmente de Deus. Mas ferem a nossa comunhão com Deus. E o pecado mortal é aquele pecado que nos separa da graça de Deus. Por isso que sem a confissão, não pode haver salvação. Então, meu irmão, minha irmã, baseado nisso, nesse roteiro, faça uma boa confissão. Se você faz tempo que não confessa, vai e faz uma confissão completa. Se você tem se confessado, mas você percebeu através desse roteiro que talvez sua confissão não tenha sido completa, faça novamente uma boa confissão. Deus é fiel e justo. Aquele que volta com arrependimento, com desejo de mudança e humildemente apresenta seus pecados, no momento que o Padre levanta a mão e te absorve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio Jesus que te absorve naquele momento através do sacerdote. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca essa graça, essa riqueza que a Igreja nos oferece, que é a reconciliação com Deus e com o próximo. Faça uma boa confissão e você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Eu, nos meus atendimentos, eu percebo. Eu caminho muitas pessoas à confissão. E quando as pessoas vão e se confessam, a cura acontece, a libertação acontece, o progresso espiritual acontece. Então, não deixa, não perca tempo. Eu sei que agora nós estamos vivendo um tempo que não estamos podendo confessar por conta dessa doença e desse vírus, mas assim que tiver a primeira oportunidade, marque uma boa confissão e receba essa graça que vai te dar um novo caminhar, uma nova força, uma nova alegria e você vai poder viver, começar a trilhar um caminho de santificação. Então, eu desejo isso para você, que você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece e vamos seguindo firmes juntos no caminho de Deus até o céu. Deus abençoe você. Deus abençoe você.